Sejam bem-vindos a mais um Adit Talks. Eu sou João Jorge, Head de Comunicação da Adit Brasil, e a gente vai bater um papo aqui sobre a fidelização do cliente na nova era digital. Estou aqui com Sérgio Ney, CEO do Grupo Ferraza, Fernando Matia, diretor de multipropriedade do Hot Beach Parques e Resorts, Eber Garrido, diretor de marketing também do Hot Beach Parques e Resorts, e vamos lá, vamos conversar sobre essa novidade que vocês estão trazendo para o mercado da multipropriedade, que também vai inspirar muitos outros desenvolvedores nesse caminho. Se apresentem um pouco, podem falar à vontade. Até começando, porque eu queria agradecer antes, Sérgio, eu queria agradecer pela oportunidade, a parceria. A gente faz questão de participar de todos os eventos da Adit, pela importância, essa reunião, conteúdo relevante. Então, antes de sair até dos meus parceiros falar, eu queria agradecer em nome do Hot Beach Parques e Resorts, toda a parceria e a importância que vocês têm para todo o mercado de propriedade compartilhada. Nós agradecemos. Exatamente. O Grupo Ferraza é parceiro de primeira hora aí da Adit, desse trabalho de suma importância de vocês. Só apresentando, então, o Grupo Ferraza, nós somos um grupo de 40 anos, mas há 20 anos e nós estamos no turismo de Olímpia especificamente. E em 2015, depois do sucesso de dois lançamentos, inclusive do parque aquático, nós entramos no mercado de multipropriedades. E já entregamos o primeiro empreendimento, que é o Hot Beach Suites, com 442 apartamentos, 11 mil frações vendidas, e estamos no momento lançando o segundo empreendimento nosso, que é um empreendimento de 800 apartamentos, que deve trazer aí, fazer uma nova base de clientes de 21 mil clientes. E, somado aos 11 mil, vamos chegar aí nos 32 mil clientes. E, neste nosso mercado, nessa nossa operação, a gente tem procurado, ano a ano, ou dia a dia, a atualização, a nossa atualização de acordo com as demandas do cliente. Porque, ou a gente atende bem o cliente, ou a gente está fora do mercado. E, para isso aí, a gente tem essa novidade, e hoje, além, obviamente, da questão tecnológica e tudo mais, mas tem essa novidade que o Matia e o Eber vão explicar aí em detalhes, que realmente agregam, agrega muito valor ao nosso cliente atual. Eber, fala um pouquinho de como a gente chegou, né, no Clube de Benefícios. Eu pensei ontem, na hora que a gente falou com o João, Matias, assim, até antes do processo, vou deixar você falar, você é o pai desse produto do Clube de Benefícios. Mas, é assim, com a sua chegada, o seu retorno para o grupo, primeiro, assim, a gente passou a estruturar a Ferraza no 360 da comercialização, operação, construção do projeto. Ou seja, a gente opera no 360 e, na hora que você chega, você trouxe o braço que faltava para dentro da empresa, né, promoção e comercialização. Então, acho que isso é um grande diferencial nosso, né. A gente viu ontem, aqui na plenária da DIT, alguns players colocando-se, pô, quem constrói não entende as dores de quem opera. No nosso caso, não. A gente constrói, a gente opera, a gente faz todo o processo. Isso é um grande diferencial e isso se concretizou na sua chegada, né. E a outra questão também é que, nesse momento, antes de chegar no Clube de Benefícios, foi criado um núcleo dentro do marketing exclusivo por multipropriedade. Dedicado. Então, antes era integrado, era parte do time que atendia as demandas, mas pela importância do negócio. A gente está falando mais de 50% do faturamento do grupo. A gente, até a pedido do do marketing, a gente criou um núcleo especial para atender toda estratégia e demanda. E aí, a gente começaram a fazer entregas que não existiam. Exemplo do crescimento do online, que triplica de volume, de share. E agora, olhando o Clube de Benefícios, que você é a melhor pessoa para poder falar, o propósito é agregar valor, é fidelizar também. E também posicionamento de marca, porque a gente está falando da rede McDonald's, a Natura, a Avon, ou seja, essas três marcas, a gente está incluindo o destino de Olímpia para uma base muito gigantesca de exposição de marca. E Olímpia é um destino relativamente novo. A gente está falando de um pouco mais de 10 anos. E eu diria hoje, Sérgio, que é o destino, se não é o destino que mais cresce, é um dos que mais cresce no Brasil do ponto de vista de entretenimento imobiliário. E a Ferraz é extremamente protagonista nesse momento tão especial do destino. Ontem, no bate-papo aqui com os outros senhores, com o Rafael, com o Gustavo, foi um bate-papo muito bacana, onde nós reforçamos essa questão do esforço dos concorrentes, do negócio em si, mas no esforço de consolidar o destino Olímpia. O Clube do Benefício é muito interessante, porque é uma resposta que o grupo está dando de uma forma muito positiva, observando as demandas dos clientes. Como o Heber falou, nós recebemos clientes para o parque, que é um day user, que está dentro da cidade, ou vem para nos visitar, para passar o dia no parque. Recebemos clientes em nossos hotéis. Hoje, temos quatro hotéis, incluindo um de operação de multipropriedade, mas também atende o hóspede convencional. E temos a multipropriedade, que são clientes que se fidelizam, adquirindo frações dos nossos produtos. Quantas famílias, Matias? Quantas famílias a gente está falando? Hoje, nós estamos falando de 13 mil famílias, já dentro da nossa base. Vamos chegar a 32 mil, como o Sérgio comentou, com o projeto que está em andamento, que é o Hotbit U. Nós estamos comercializando nesse momento, são 800 apartamentos. Então, é um rendimento grande, em três etapas. A primeira etapa, vamos entregar agora em 2027. E se tudo sair como nós estamos planejando, vamos até adiantar. Mas isso é spoiler. Isso é escultor. Vai adiantar. A internet gosta disso. Exatamente. Mas o clube de benefícios vem de encontro com essas demandas. Logicamente, olhando para esse cliente, inicialmente, da multipropriedade, que já é um cliente fidelizado. Então, nós estamos, logicamente, entregando para esse cliente um clube de benefícios, uma plataforma já muito consolidada, um parceiro. Ele vai enxergar em White Label um aplicativo no seu celular ou mesmo no desktop ou no computador, de forma geral. E vai acessar 3 mil lojas com mais de 25 mil pontos de vendas, seja online ou seja físicas. Nós estamos falando de redes de drogarias, nós estamos falando de supermercado, estamos falando de gastronomia, restaurantes, redes de foods, enfim, uma imensidão. No Brasil todo, né, Matias? No Brasil todo. Não é só na região, é para o Brasil todo. O cliente vai ter acesso a descontos de 5% a 15% numa rede aberta, que nós podemos ter uma rede fechada exclusiva para o nosso cliente. Então, como assim, logicamente, nosso parceiro tem outros clientes agregados na base dele, vai agregar mais 13 mil, esse cliente nosso vai automaticamente acessar toda essa base, mas nós também podemos criar uma rede exclusiva para os nossos clientes em parcerias. Uma coisa que me chama a atenção é justamente o ponto do clube de benefícios, né? Tipo, esses benefícios que os consumidores terão. Há pouco eu estava conversando com o Caio e com o Alexandre sobre a pesquisa, né? E ele trouxe dados da pesquisa, mas para além dela, a intenção de construir o comportamento do consumidor de multipropriedade, né? O comportamento desse consumidor para nortear todo o desenvolvimento em cadeia. E aí vocês estão trazendo uma aplicação de uma proposta, de uma vantagem a mais da experiência da multipropriedade para que fidelize esse cliente dentro da carteira, né? Sim. Quando vocês escolhem, por exemplo, essas marcas ou esses outros parceiros, está alinhado com o comportamento do perfil de público de vocês? Eu posso até usar alguns exemplos que valem tanto para o Ospre, como para o Deus, de suítes, que é o resort de operação de multipropriedade que o Matias comentou. A gente tem algumas parcerias no parque que tem um triplé de sustentação. Uma delas é com a Heineken, um exemplo. Então, primeiro, a gente tem o alinhamento de propósito. Então, assim, ela é sustentável, então tem sentido quando a se luta. Ela pratica uma política que estimule a diversidade, então tem sinergia com o nosso propósito. Então, ela tem uma entrega no final de entretenimento, de diversão com responsabilidade. Então, é bem parque isso, né? A gente tem todo um cuidado com segurança. Mas o nosso negócio é entretenimento, né? Então, a gente fechou uma parceria de cinco anos, por exemplo, com eles, onde a proposta é entregar para o proprietário de uma propriedade grandes eventos. Então, a gente teve agora o Beer Fest, que foi exclusivo nosso, no nosso parque, para os nossos proprietários. A gente tem espaços exclusivos. Então, a gente tem uma praia Ibiza, que hoje é by Heineken, né? Onde é mais para celebração, um pouco mais jovem. Evidentemente, que é distanciado com os devidos cuidados da parte infantil. Então, a gente tem esses cuidados. E, por último, a gente tem o modelo de payback. Então, a gente tem ela como prefecial, todas as linhas de cerveja que ela tem. Acho que são mais de 48. Então, a gente tem uma exclusividade. E, com isso, a gente tem o payback para investir em marketing, campanhas e benefícios. Então, é um bom exemplo. A gente tem Coca, a gente tem Xandô. Então, tudo para ter, primeiro, uma sinergia de propósito. E, segundo, para entregar uma experiência melhor para os nossos clientes. Então, isso vale como exemplo para toda a base. Mas, no caso do clube de benefícios, também a mesma preocupação. De alinhamento de propósito. E, no final das contas, você reconhecer também um cliente que assinou com você um contrato para a vida toda. Para a vida toda. Mais loyalty do que isso, eu não tenho. Claro. Vocês falaram também de, dentro desses benefícios, também evoluir o cliente dentro de uma jornada. Sim. Assim que adquire, ele já tem acesso, nos primeiros sete dias, nós fazemos um cadastro automático. E ele já entra numa categoria, é a categoria de entrada. Nós vamos classificar em bronze, prata, ouro e diamante. Então, essa classificação, ela vai ser de acordo com a permanência dele na nossa base, conforme ele vai evoluindo no tempo. E, logicamente, os valores que vão sendo pagos, ele vai subindo nos acessos desses benefícios. Então, qual a diferença do prata para o ouro? Mais acesso a estabelecimentos, com mais oportunidades de desconto, e alguns, inclusive, até com cashback. Cashback dos parceiros. Dos parceiros, dos parceiros. Toda essa rede, ela já está estabelecida nessa plataforma, dessa parceria que nós já fizemos. Então, esse é o motivo dessa classificação. E, claro, vamos já informar para o cliente o quanto ele aproveita. Ele pode aproveitar, porque é no Brasil todo. Na verdade, tem lojas online, de qualquer lugar você pode acessar. E como ele vai evoluir dentro da base, com mais acesso. E, como eu citei, nós podemos também criar uma rede própria de benefício, que não vai estar na plataforma disponível de forma geral, mas que vai estar exclusiva para determinados níveis. A mesma coisa que nós estamos fazendo internamente. O Clube de Benefício está concentrando, consolidando, na verdade, até para facilitar a comunicação, outros benefícios que ele já tem acesso hoje. Como, por exemplo, desconto. Quando ele não está hospedado, ele tem desconto no parque, ele tem desconto nas nossas diárias, nos nossos pacotes dos hotéis. Eles vão estar consolidando dentro dessa plataforma. E a comunicação com o cliente. Ela vai ficar muito facilitada para promoção, para informações, para informações de eventos. Porque o cliente da Luz de Propriedade, ele é um hóspede proprietário. Então, ele tem todas as demandas de um hóspede convencional, mas a de dono. Então, a gente precisa realmente dar essa atenção para ele, porque ele está chegando na casa dele, com o serviço hoteleiro. Então, são componentes de exigência que a gente precisa prestar atenção. Aqui está sendo debatido, o tio Pudinardi está também em um painel, e a gente fala, olha, a venda, ela precisa realmente enxergar a entrega. Porque se estiver descasado, você não vai ter uma boa experiência. E, Matias, isso também tem um resultado positivo em outros indicadores. Não é o objetivo final, mas ele nos ajuda no nível de cancelamento, de inadimplência. Então, quanto mais valor agregado e percebido por esse cliente, também nos ajuda nesses indicadores. A gente tem indicadores nesse sentido, muito abaixo do que o mercado opera em média. Felizmente, realmente, nessa área, a gente tem melhorado muito. E todo esse arcabouço aí, todos esses benefícios novos, tem trazido muito resultado para isso aí. O que é interessante, a gente vê os painéis e tal, o que é interessante para quem trabalha em hotelaria, em multipropriedade, é uma coisa que a gente sente no dia a dia. Porque o cliente que vem hoje no seu hotel e se hospeda, passa, sei lá, o proprietário uma semana, mas o cliente normal três ou quatro dias, e ele volta três meses ou seis meses depois, ele não é o mesmo cliente. Ele é outro cliente com outras expectativas e com outras demandas. E isso, esse trabalho do marketing e da observação da multipropriedade atenta ao nosso cliente, tem que se antecipar a isso e precisa entender isso do cliente. Então, nesse momento a gente faz isso e tal, mas em outros momentos a gente tem que buscar novas melhorias e novas surpresas para o cliente. Aquela história do cliente precisa sempre ser surpreendido. Ser surpreendido. Ser surpreendido. A gente tem que buscar o uau do cliente. E falar da questão da plataforma. A plataforma é a que viabiliza, do ponto de vista digital, o acesso. Sem essa tecnologia, hoje dos apps ou dos apps, não era possível ter essa abrangência de 3 mil estabelecimentos, mais de 25 mil pontos, facilidade do cliente acessar. Praticidade, né? Praticidade. Então, sem dúvida nenhuma, a digitalização desses processos, existiam outros clubes de benefício no passado recente, mas eram muito restritos. Então, esse nível de abrangência, as parcerias que estão realizadas dentro da plataforma, é só por meio digital. E eu recordo que, meados de 2011, 2012, existiam diversas plataformas que ofereciam coisas... Teve, teve, sim, verdade. O pôr de desconto, teve uma série de coisas. Então, naquele período, talvez o tempo da coisa ainda não tivesse sido absorvido, porque a gente nunca viveu um comportamento de consumo doméstico, onde as coisas chegam para você, de fato, pela internet. E isso se popularizou muito no período da pandemia, né? Tipo, acelerou esse hábito de consumo para todas as gerações. Não é uma coisa só da atualidade, né? Tipo, hoje... Os jovens, não. Não, não é. É, tipo, é essencial para a existência desse momento, desse período do tempo. E aí, me veio uma curiosidade aqui, de tipo, ok, quando vocês enxergaram que essa demanda era uma oportunidade? Em que momento da operação isso... Ok, é uma oportunidade. Você comenta sobre o... Existe um momento, né? Mas é uma coisa observada ao longo do tempo. E se vê evoluindo essa demanda. E com a atenção ao cliente, né? Não, eu ia comentar do ponto de vista, assim, que a Ferraz é uma holding de mais de 40 anos, mas no setor de turismo e no mundo de propriedade, 10 anos, alguma coisa, um pouco mais. 20, considerando a multipropriedade de 10. A gente está falando de empreendimento de multipropriedade de 2 anos. É muito novo, então ele nasceu assim. Então, não é que ele foi percebido, ele foi projetado para estar com tudo que tinha à disposição para atender esse público, que foi acelerado, de fato, na pandemia, como você falou. O parque, ele também tem 5 anos. Eu sempre erro nas idades. 5. 5 anos. E também é um empreendimento muito novo, se for considerar esse tipo de empreendimento do Brasil. Ele nasceu como um dos parques mais tecnológicos. Nesse período, né? Nesse período. Que a gente já atualizou. Mas, então, são projetos que já nasceram nesse modelo de negócio e foram acelerados pela pandemia. Não é que a gente teve que transformar, a gente teve que acelerar, como todo mundo, todas as indústrias. Mas, assim, então a gente tem essa grande vantagem. São produtos, sim, de multiplicidade, nem se fala. Então, a gente tem serviço de West Service, que você está falando com uma inteligência artificial, que é uma parceira que a gente está com a Guide, o 2.1, onde a gente está usando a plataforma do Watson, da IBM, para poder atender a família que quer saber informações da programação. O robô para reserva, por exemplo. Então, assim, os projetos nasceram assim e, sem dúvida, a pandemia acelerou, de uma forma geral, o comportamento. Mas a gente teve essa sorte. Mas é interessante, porque, assim, nós temos hoje uma central de reserva dedicada para o mundo de propriedade que faz mais de 50 mil contatos de vários tipos de plataformas, entre o WhatsApp, SMS também utilizamos até hoje, e-mail, telefone, mais de 50 mil por mês. Então, claro que ouvindo e tendo essa relação com o cliente tão intensa, você vai percebendo que esse cliente quer novidade, não é só questão da inovação, mas ele quer também entender um pouco melhor de como ele pode usufruir do que ele está adquirindo e, quando ele chega, isso já precisa estar na mão dele. Então, essa é uma relação de ato contínuo. O Progresso de Defesa contribui muito para isso. que ele fique com a gente, não só quando ele está fisicamente, mas, mesmo distante, ele vai ter uma relação com a gente permanente, inclusive em outras necessidades. Ele quer comprar um eletrônico, quer comer o lanche, se ele utilizar o clube, que a gente espera que ele faça isso, a gente vai incentivar para isso, ele está com a gente. A gente está falando de tecnologia, mas ela sempre foi e vai continuar sendo o meio. Então, a gente está no entretenimento, a experiência é fundamental. Então, a gente tem momentos para exemplificar. Eu gosto muito do café da manhã flutuante do Termas. A gente tem o Termas Park, que é um resort boutique, é nosso. Não é condotel, não é multipropriedade. É onde tem um público diferenciado, onde o seu café da manhã pode vir flutuando para você. Então, eu vou reservar no meu aplicativo, eu vou falar com essa inteligência artificial, vou fazer, ok, mas esse momento é a entrega da realização. Pequeno exemplo, mas, então, para mim, não sei se vocês falam, mas toda tecnologia é meio, não é fim para fazer assim. Ela viabiliza, não é? E na era de cruzamento de dados, dado é a referência, sempre foi. Antes era num papel, era um cálculo matemático. É um ativo. E quem estiver fora dessa visualização, vamos chamar dessa dashboard de informações, está correndo riscos. E você tem que ter uma inteligência estruturada para poder fazer um análise, processar, clusterizar, para você utilizar esse dado a favor do próprio cliente, porque ele está contando para a gente um monte de coisa e a gente precisa olhar para esses dados, fazer esse cruzamento. E eu diria que o clube de benefício, ele vem nessa linha de pensamento. Não seria nem uma antecipação de demanda, é uma antecipação da experiência. Da experiência, exatamente. O que eu falei, o cliente com o clube de benefício vai ficar com a gente o tempo todo. Se a gente conseguir fazer com que ele perceba, e é isso que nós queremos, o valor dele ter adquirido o nosso produto, ter adquirido uma fração de múltiplas propriedades, logicamente, um benefício enorme para ele, para a família, garantindo que ele tenha férias, que ele tenha oportunidade de estar em momentos de relaxamento, em momentos de descanso. E ele ainda tem um cardápio, um clube, que ele vai poder acessar e vai ficar com a gente, não só fisicamente. Bacana, bacana. E vocês estão lançando agora, né? Deixamos aqui para a Diti, exatamente. Pela importância do evento. A gente até poderia ter feito isso antes, né? Mas a gente optou por estar aqui junto com vocês, pela relevância aqui. Boa, boa. É uma ótima oportunidade, a gente agradece. O prestígio, inclusive. E quais são os próximos passos aí do... Do clube. Do clube. Como a gente comentou, pode falar um pouquinho também, mas o clube, a gente está iniciando pelo cliente mais fidelizado, e a gente tem um ciclo de clientes que vem ficar um dia, vem ficar três dias, vem ficar com a gente o resto da vida, que é o multipropetário. Mas esse clube, ele vai trazer outras novidades e o Heber dá o spoiler. Tem muita coisa nova, mas até deixando o clube com o pai, mas a gente tem muita novidade para o parque. A gente vai estar, em breve, ainda para a temporada de julho, e a gente vai estar dobrando a área aqui, diz, nossa, já está bem adiantada, né, Sérgio, toda a parte de obra. A gente vai fazer uma extensão da Vila Guarani, e a Vila Guarani é o nosso espaço entre os resorts e o parque aquático. A gente está tratando ele como um novo parque, só que ele tem uma programação noturna baseada em entretenimento, show, gastronomia e lojas. Então, isso vem atender uma demanda de Olímpia também, uma programação que ainda não tinha. é o destino de parque aquático, acabou a luz natural, os parques fecham, é normal, mas a gente criou essa opção e deu tão certo que a gente agora já vai fazer uma prorrogação dessa área. A gente ainda não pode falar, Sérgio, mas a gente vai fazer uma coisa exclusiva também com a Titi para poder anunciar aí o que vai ser, mas também é agora já para o próximo mês de junho, junho desse ano. Ah, já é? Já é, já é. Então, vamos deixar aí guardado porque no momento certo sai. Exatamente. Senhores, tem algo mais que gostariam de conversar sobre o clube? Eu só queria reforçar, tudo isso é tecnologia que a gente está trazendo, a interação com o nosso proprietário, vai ter muita tecnologia envolvida, mas, no fundo, no fundo, a gente entrega a experiência de pessoa para pessoa e isso, a gente leva esse valor do grupo Ferraz, a Hotbit, com muita responsabilidade. Então, nós treinamos muito o nosso pessoal de atendimento e fazemos com que cada pessoa que esteja atendendo uma pessoa entenda o que ele quer. Suas particularidades. Suas particularidades. E é isso que a gente acha que é o caminho do sucesso nosso, porque esse é o DNA, DNA nosso, esse é o DNA nosso. No fundo, no fundo, a essência é essa. Eu vejo de forma muito vantajosa, porque a partir do momento que você tem ali o usuário utilizando marcas, produtos específicos, você consegue mapear um comportamento muito genuíno. Um perfil. Isso aí, você tem esse perfil. Se você leva isso para o atendimento presencial, você já começa cada vez mais e chega num ponto que o cliente ele só diz sou plenamente convicto que sou bem tratado, bem cuidado, dentro de um... Parece que eles adivinham o que eu quero. Isso, isso. O varejo aprendeu a fazer isso muito bem. No turismo, a gente está aprendendo o que é exatamente fazer a conexão do online com o offline. Ou seja, posso começar uma pesquisa, olhar mais detalhes daquilo que eu estou querendo adquirir, vou na loja física e testo, ponho a mão, experimento, não compro na loja, volto, compro online para receber em casa, porque eu não quero colocar no carro, não quero carregar. Então, essa é uma relação de ato contínuo, um ciclo que ele vai... E a gente está fazendo um esforço de utilizar a tecnologia, de utilizar essas plataformas para fazer exatamente essas conexões. Muito bom. Desculpa, João, mas é um bom exemplo essa coisa de shopping. Shopping competindo com e-commerce, não tem sentido. Mas o que os shoppings estão investindo? É absolutamente entretenimento. Entretenimento. Exatamente. Então, eu acho que... A loja está fazendo isso. E o nosso negócio já nasceu como entretenimento, onde hotelaria é meio. Então, isso é uma mudança bem significativa, que não é tão recente assim, mas a gente já nasceu nesse modelo de negócio. A gente também tem muita parceria com o Allianz Parque, a gente faz ativações lá, no sentido de... O que é um estádio hoje? É entretenimento, é show, é... Totalmente. Isso aqui é puro entretenimento também, o destino como destino. Então, parabéns, parabéns aí pela... Eu que agradeço a presença de vocês. Foi um papo muito rico. A gente conseguiu passar por todas as áreas desse produto que tem tudo para ser um sucesso. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado.